Bom dia Brasil! Nessa semana o Masterchef começou doce pra gente e com o pesadelo da sobremesa pros participantes. No fim deu tudo certo e tivemos várias delícias. Foi petit gâteau, soufflé de chocolate, bolo com ganache de chocolate, brownie com avelãs, creme crocante de chocolate, mais brownie, bombom recheado e até pavê de chocolate. Aliás, tá chegando o Natal e eu quero ser a primeira a fazer aquela piadinha. É pavê ou pavê, hein? Bom, pra sair desse climão que eu mesma me meti, bora ver o que vocês comentaram essa semana. Editor, pode soltar! Como assim tem prova de doces e o Ale Costa não está aí? Única temporada sem o Ale Costa. Saudade dele, gente. Já já ele aparece. Saudade daquele homem lindo e cheiroso. Acho que o Ale Costa vai aparecer a qualquer momento. Então, por favor, recebam o chocolatier e dono da Cacau Show, Ale Costa. Aí o coração começa a palpitar. Preparados? Então, façam aí uma sinfonia de cacau pra gente degustar. Chocolate. Chocolate. Cinco chocolates. Chocolate. Chocolate. Chocolate ao leite. Chocolate branco. Chocolate meso. Chocolate. Chocolate. Chocolate branco. Chocolate lá creme. Chocolate ao leite. Chocolate. 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 Três chocolates. Chocolate branco. Cadê o chocolate ao leite? Um chocolate intenso aqui. Um chocolate branco. Um chocolate. Chocolate. Um chocolate. Nossa, que chocolate lindo é esse? É chocolate. Um chocolate lá creme. Chocolate. Chocolate. Chocolate ao leite. Um chocolate. Um chocolate. Um chocolate. Um chocolate setenta. Delicioso, viu? Finalmente um participante que gosta de fazer doce. Já ganhou minha torcida. Olha, eu adoro trabalhar em chocolate. Só que eu não contei pra ninguém ainda. Flávia. Eu penso em alecrim. Penso em manjericão. Coisa que a gente anda, né? Cá, 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 cá. Quem anda com alecrim e manjericão no bolso, Flávia? Tem gente que anda com um pedaço na bolsa. Eu penso em alecrim, eu penso em manjericão, coisa assim que a gente anda, né? Eu ando como no bolso. Ah, que bonitinho. Ah, Paella, sou eu na vida, intercalando lágrimas e soluços em tudo que me acontece. Eu choro, choro bastante. Então, é muito importante que você se... Eu também já chorei pra caramba. Isso é Chernobyl. O bolo está parecendo a minha vida. Quando penso que está tudo bonito, desaba. Quando eu coloco eles já no prato, um deles desmorona. E eu fico olhando aquilo e pensando já no Jacão, falando, isso é Chernobyl. Esse aqui é o Rochima. Parece que é um caminhão que passou em cima de um gato. A Paella falando do conhaque no pavê. E eu só me lembro do episódio da dona Margarida e do pavê dela. Saudades. Um pouquinho mais de conhaque. Nossa, fecaria. Com saborzinho de conhaque, eu acho que vai ficar bom. Eu vou até pôr mais um pouquinho. Não dá pra ficar com medo de botar conhaque. É... A linha entre ousar e fazer cagada é muito fina. Ups! Se eu chegar até aqui hoje, por que não arriscar? Acho que a linha fina entre arriscar e fazer cagada é muito fina, sabe? Muito fina. Daniela. O sinal é a roupa vermelha do Jacão. E muda de ideia quanto ao molho. O sinal é a roupa vermelha do Jacão. Vou fazer um molho ao Jacão. Nossa! Mas que maravilhoso essa luz que a Paola deu para a Flávia. Vem uma luz. O Fogaça mudou o foco de assustar a Paola. E agora ele só assusta espinafre. Sou crua. Você abaixa. Você assusta. Tem alguém que assustou aqui. Ao longo das temporadas. Que frase poética. Grande filósofo Jacão. Às vezes você pode passar dentro da banheira, mas se não ligar a água, senão vai tomar baga. Não é? Xuxar. Xuxar a trouxinha. E eu queria fazer um molhinho para xuxar a trouxinha. Xuxar a trouxinha. Xuxar a trouxinha. Xuxar, sabe? Depois dessa avalanche de panquecas, obviamente fiquei com fome por aqui de novo. Mas antes de eu ir embora, tem uma boa notícia para vocês. Na semana que vem, teremos Masterchef em dobro. Na terça-feira, teremos episódio. E na quarta-feira, um especial cheio de celebridades. Para a gente já fazer aquele esquenta para o Natal. Fala sério, é um presentão, vai. Se a gente vai assistir Masterchef duas vezes, foi porque a gente mereceu. Então a gente te espera na terça e na quarta. E eu já estou super ansiosa para ver o que vai rolar na cozinha. Agora me conta. Quem vocês acham que vai ganhar esse Masterchef especial, hein?